A equipe da Luke vai tentando chegar, o Fessy fica agressivando, já tem um regrupar. Opa, balo terrestre, tem um disso abrochado a morte por lá, é uma baita, o Lico consome dois jogadores, a equipe da Argo nega aquele surto, e pra poder voltar na carga, a gente achou que seria ruim pra equipe da Luke, mas olha só, foi muito melhor. Agora a Switch 1 fica por lá, tava brilhando essas áreas, também muito chusada, e olha só o que fizeram a Luke, Penec. Vamos lá, o Mourinho fica por lá. Opa, olha o surto, tem cachorro de jogadores, vai vir outro destruir, que sai que focando o clipe de o Odorato leva três pra casa e junto no velotrão do Michel. Ali vai ser muito peste, agora sim, invoca ali o Bob de novo, tá na carga, o foco pra cima do Eri, está energizado, o Orochimaru eliminado de novo, parece replay, mas não, é o Mourinho escaçando, o Orochimaru não tá deixando ele, mas estão juntos no oculto, tá ali, da transcendência. O Fletalobro agora, sim, junto com o Pesco, consegue as eliminações. Penec, conflita demais, pra ajuda da Arno, não consegue sair da base, vai vir o pneu da morte, será que vai chegar a tempo, vai sambando por lá, pega e teste dois jogadores, vai chegar no Pesco, o Norah também já fica por lá, pega e já desce Rantaro, joga todo mundo pro alto, alto destruir, mas põe lá em cima. O Pesco começa a rodar o peão da casa própria, e aí vão começar a complicar mais ainda, sai da carga, a equipe da Loquino, pode sair, o Orochimaru consegue mais uma excelente eliminação, vai ficando pior pra Arno, só tem dois jogadores por lá, a briguita, nossa, a briguita. O alto destruir, dispersa ali, mas pega o Erinhos, agora vai colocando ali o Espel, pode ser eliminado, o seu Domei, que acaba duas excelentes eliminações, o Pesco tem que sair de lá, e fica um pouco mal posicionado, vai recebendo bastante dano. Agora sim, isso agasta o Henk, meu Deus, a galera tá lá atrás, caçando o Norah, até que na frente o Henk, tadinho. Ali tem o Lick em cima deles, então o Anko não teve esse sustento, apesar dele. O Pesco, opa! O Expel, o Pesco também elimina o Henk, agora sim, vai recupondo, a equipe da Loquino, oh rapaz, olha o Orochimaru, eliminação, barreira de som, um pouco tadinho, mas tudo desquartado, com o último flash fatal, que aí partiu para o esclamento, estão gastando tudo, olha o Sérgio's Gui, chamando a resposta do Peix, total, Arinhos, tadinho, não vai ser eliminado, a Loquic é garantir um 3x0 aqui nesse showmatch, vai saindo de lá o Rantaro, opa! O Uriza elimina o Orochimaru, caça perfeitamente, só tem o Michel por lá, até o Overtime, vai caindo, mas que é difícil, já peça ali seu meca, para o Pesco e pedir quem enxerga, FENAC, e temos um fim! A Loquic, foquim, ou melhor, Loquic Esportes leva! Isso aí! E aí E aí E aí E aí Obrigado.